Boa tarde, vocês estão bem? Vocês vão conhecer hoje uma casa aqui, essa rua aqui, lateral, é a Júlio Verne. É uma rua que aqui, logo no comecinho aqui, a gente tem uma cancela, a gente tem portaria 24 horas. Então é uma rua que só entra pessoas autorizadas, tá? Vou mostrar aqui. Essa rua aqui. Então, a gente tá bem próximo da portaria. Ih, olha que legal, dá um giro aí na rua. Ela vai até o fundo aqui, aqui é o Jardim Ípico, tem a Ípica de Santo Amaro lá no fundo. Então, verde é o que não falta aqui na região. E olha que coisa legal, que exclusividade. Uma vila dentro de uma rua fechada. Quer mais exclusividade que isso? Olha que bonita aqui, as flores, verde. Olha as cores dessa casa, que linda. Vocês vão conhecer essa do meio aqui, tá? Então tem espaço pra você colocar teu carro aqui. Olha que coisa mais linda, jardim. Muito verde, muito verde. Aqui é uma obra na casa que estão fazendo aqui do lado, mas o local é completamente silencioso. Então, vocês vão conhecer essa casa aqui, tá? Entrando aqui na porta principal, a gente tem ali em cima os quartos. Aqui é a sala, tem o janelão aqui na frente. Aqui armários. Olha que chique essa casa. Um ar meio retrô, com o modelo. Aqui a gente tem uma área de serviço escondida. Uma portinha aqui. Espaço pra maquinã de secar, maquinã de lavar, tanque. Banho de lavar, banheiro. Esse espaço aqui que pode ser seu escritório. Pé direito, alto. Iluminação. Entrando, iluminação natural. Olha que legal, que bonito. Que chique. Jardimzinho aqui. Pra você plantar suas... Pra fazer sua hortinha, pra você plantar suas flores. Você tem um verde aqui na tua casa. Agora, vocês vão passear aqui pela parte privativa. São dois dormitórios. O primeiro, aqui, já no lado esquerdo. O quarto é enorme, tá? Vou mostrar a vista dele aqui pra frente, pro estacionamento. No armários. Olha quanto espaço você tem aqui no quarto. Ventilador de teto. Carpício aqui de madeira. Taco. Entre os quartos. Vou mostrar já uma banheira aqui pra vocês. Taco. Nesse segundo dormitório. Armários. A vista que a gente tem aqui é do fundo da casa. Aí a gente tem o jardim. Aqui a gente tem aquele espaçozinho pra escritório. Se você quiser montar uma cadeia também. Mais armários aqui. Ventilador de teto. Piso aqui de taco. E o banheiro que atende esses... Dois quartos. Olha que chique esse banheiro entrou. Chuveiro elétrico. Aqui é um espaço grande pro chuveiro. Gostaram, pessoal? Então eu peço pra vocês deixarem o like. Ativar o sininho de notificações. Compartilhar nosso vídeo. E fica atento pras próximas ofertas. Nossos próximos imóveis disponíveis. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar tudo sobre o imóvel. Números dormitórios. Metragem. Vai ter o link aqui pra agendamentos. Telefone. WhatsApp. Então vocês fiquem à vontade pra agendar a visita aqui com a gente. Na melhor maneira possível pra vocês. Tá bom? Valeu. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Query Legenda Adriana Zanotto